Muito bem, pessoal. Aqui é o Daniel do canal Hiperentidática. A gente está aqui com uma questão bastante interessante da UBMAP. UBMAP 2022, primeira fase, nível 1, questão 2. A questão 2 diz o seguinte. Marcelo usa palitos para fazer quadriculados como na figura, certo? Essas figuras aqui. Para fazer um quadriculado 1x1, ele usa 4 palitos. Para fazer um quadriculado 2x2, ele usa 12 palitos. E assim por diante. É uma sequência numérica, né? Quantos palitos ele precisará para fazer um quadriculado 5x5? Bem, vamos entender aqui como é que funciona essa sequência. Aqui, nesse primeiro quadriculado aqui, 1x1, perceba o seguinte. Nós temos duas colunas. Aqui tem duas colunas. 1, 2 e duas linhas. 1, 2. Então, temos duas colunas e duas linhas. Em cada coluna, temos um palito. Então, vai ser 2x1. E em cada linha, nós temos um palito também. E aqui também vai ser 2x1. E isso vai ser igual a 2. E aqui também igual a 2. Porque 2x1 dá 2. Aí, a gente soma. 2 com 2. 2 mais 2, no caso, dá 4. E tem quatro palitos aqui, realmente, né? 1, 2, 3, 4. 2x2. 2x2, a gente vai fazer algo parecido. Aqui nós temos uma, duas, três colunas. Então, vamos lá. Três colunas. Em cada coluna tem quantos palitos? 1, 2. Então, em cada coluna tem dois palitos. E linhas? Nós temos uma, duas, três linhas. Então, aqui, a gente pode colocar três linhas, vezes... Em cada linha tem quantos palitos? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Então, é 3 vezes 2. Logo, 3 vezes 2 dá 6. Aqui embaixo também vai 6. E 6 mais 6 é 12. Perceba o seguinte, pessoal. Não sei se vocês repararam, mas o número que a gente está multiplicando aqui... Por exemplo, aqui é 1 por 1, né? O que a gente está fazendo é acrescentando uma unidade, certo? Desse número aqui, ó. E fazendo a multiplicação. Então, por exemplo, 2 por 2... Em vez de a gente multiplicar 2 por 2, que daria 4... Na verdade, a gente multiplica 3 por 2. Dá 6. Por quê? Porque a gente acrescenta mais uma aqui. Então, esse 3 por 3 vai ser 4 vezes 3. Tanto nas linhas, quanto nas colunas. E aqui vai dar 12. Esse aqui vai dar 12. E aqui vai dar 24. Se você fizer a conta aí na sua casa, realmente aqui vai ter 24 palitos. Por quê? Porque sempre, nesse tipo de questão, a gente vai multiplicar as linhas, as colunas... Com uma unidade a mais do que está aqui, ó. Em vez de ser... Então, 3 vezes 3 vai ser 4 vezes 3. Tanto nas linhas, quanto nas colunas. Logo, 5 por 5 vai ser a mesma coisa. Vai ser 6 colunas vezes 5 palitos. E isso vai dar 30. E aqui também, ó. Nas linhas, né? 6 linhas vezes 5 palitos. E aqui também vai dar 30. Somando 30 com 30. 60. E o resultado é justamente a letra C de casa. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da explicação. Deixe o like. E até o próximo vídeo.